Patati Patatá! Vamos para um vídeo lindo deste tema super colorido? Então já se inscreva e venha conferir que tudo que ficou a festa do Cauã, logo depois da vinheta! Nosso espaço foi palco de uma linda festa do Patati Patatá para comemorar o aniversário de um aninho do Cauã. Se você chegou até aqui ou você conhece esse aniversariante ou está em busca de inspirações maravilhosas deste tema, aqui no nosso canal tem uma playlist com muitas ideias, cada festa de uma forma única e especial. A mamãe fez as lembrancinhas de confete, que é uma coisa que a molecada adora. Trabalhamos na decoração com os displays, o número 1, banquinho para eternizar maravilhosas fotos, o bolo falso e a nota em decoradora. Este arco está super em alta e é uma forma linda de você colocar balões na sua decoração de uma forma desconstruída e que dá um charme todo especial. Vamos ver os demais detalhes das mesas, enfim, dessa linda festa? O hall de entrada foi preparado com todo amor e carinho, com a foto do aniversariante no painel redondo, arco de balões, o divã e, claro, o cesto dos presentes, que é uma coisa que toda criança ama receber. A mamãe caprichou nos enfeitinhos de mesa com o rococó e o balão. E, novamente, a decoração principal, com muitos detalhes do Patati Patatá. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Um grande beijo e valeu!